O que anime tem a ver com a nossa fé cristã? Como assim? Muitas pessoas hoje gostam desses desenhos de origem japonesa. Vamos falar sobre esse assunto. Olá, meu nome é Jorge Noda. Eu queria conversar com você sobre desenhos japoneses. Eu sou descendente de japonês e eu acho tão interessante na minha infância quantos desenhos eu assistia e hoje em dia o anime virou uma forma de perceber a realidade. Não somente para crianças, mas para adolescentes e adultos. Os japoneses têm produzido grandes filmes e desenhos com uma influência impressionante hoje em dia. E a grande pergunta é como é que nós devemos lidar com essa questão? Os animes são muito atraentes por causa da sua arte e também dos seus roteiros, das suas mensagens, mas nós como cristãos, como nós devemos ver isso? E o fato é que a gente não pode simplesmente assistir e dizer eu gostei disso, mas é importante ter um senso crítico para perceber aquilo que está nas bases dos roteiros. Por que essas histórias são contadas? Por que esse tipo de desenho tem um apelo tão forte na mente das pessoas? Uma coisa que eu gostaria de dizer desde já é que a filosofia japonesa é muito diferente da filosofia judaico-cristã. A concepção que eles têm do mundo, da natureza, da pessoa, do indivíduo, da sociedade é muito diferente. E toda essa visão, essa cosmovisão oriental, toda ela é expressa através dessas produções. O objetivo daqueles que fazem os roteiros de animes é reforçar valores e perspectivas da cultura oriental. E é por isso que hoje nós estamos vendo no mundo ocidental uma orientalização da filosofia. E isso nem sempre a gente para para pensar, mas isso está acontecendo. Um certo autor do passado disse que orientação significa oriente. Pessoas que abriram mão da herança judaico-cristã e estão buscando no oriente uma nova forma de perceber a realidade. E sabe, às vezes, quando a gente pensa naquela questão da sabedoria, daquelas pessoas tranquilas, dos monjos que têm uma mensagem de paz, isso é muito atraente. Mas ao mesmo tempo, eu creio que se você tem assistido a anime, você sabe também que muitos desses desenhos defendem uma perspectiva de vida onde a violência, a vingança, o ressentimento são sentimentos legitimados, são coisas que fazem parte da experiência. Você já percebeu que alguns deles são bastante sombrios e têm uma visão bastante negativa em relação à natureza humana? O que eu quero dizer é que todo tipo de produto cultural deve ser analisado com senso crítico. Nós não podemos simplesmente assistir e dizer, poxa vida, que coisa impressionante, mas nós precisamos saber por que eles estão comunicando essas mensagens. E isso nos faz pensar a respeito da nossa própria fé, porque nós cremos que Deus existe, nós cremos que Ele se revelou através da sua palavra e cremos que o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que o problema fundamental do homem é o pecado e que a solução para esse problema é a salvação em Cristo. E todas essas verdades fundamentais que nos levam depois a pensar no julgamento final e na eternidade, todas as verdades vão influenciar a nossa forma de perceber o mundo. Por isso eu queria dizer para você, quando você consome esses produtos culturais, que você possa ter uma percepção crítica a respeito de tudo aquilo que eles estão propondo. Porque se isso não acontecer, pode ser que em algum momento, alguns desses pressupostos, algumas dessas ideias acabam sendo assimiladas e nem sempre nós percebemos que eles podem estar contradizendo aquilo que nós encontramos no Evangelho. Então, que nós possamos cada vez mais cultivar uma mentalidade cristã, que nós possamos cultivar cada vez mais a mente de Cristo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto